Sim, a não ser em casos específicos. Mas olha aqui, gente, só um pouquinho. Assim, ó, eu não concordo com essa tentativa de vocês apequenar o clube porque o jogo é fechado. Ninguém tá pequenando o clube, tá? O Grêmio tu chama de limitado o ano inteiro, quando joga parecido com isso, o Inter é limitado. E ao mesmo tempo, você, especialmente o Pardasso, diz que o Grêmio tem uma postura defensiva maravilhosa, que joga com cautela. Mas o Grêmio não joga assim como o Inter jogou ontem, gente. O Seme é limitado e o Inter não. Você citava aqui domingo, né? Os dois são limitados. É que o Grêmio... Os dois são limitados. O Grêmio foi um jogo diferente. O Grêmio foi um jogo diferente. Mas não foi futebol? Foi o quê? Foi vôlei? É, eu tô entendendo. Vocês me desculpem, mas eu quero fazer a questão de frisar isso. O time do Felipão, do Grêmio, que tem uma cautela, que é organizado defensivamente, nunca jogou como o Inter jogou ontem. Nunca jogou como o Inter jogou ontem. Mais uma vez. Nunca jogou como o Inter jogou. Seguindo, a gente vai falar sobre o caso da Alessandra e a ausência dele ontem lá no Monombi, porque ela é emblemática, pelo menos, na minha avaliação. Falou. Bom, o Leonel Lopes disse que foi um ponto com gosto de três. O Maurício Meyer disse que o Inter teve mais sorte que o juízo, porque a zaga segue falhando. Não sei o que fazem no treinamento, que não sabem se posicionar em campo. E o Edu Cesar disse que a arbitragem errou para os dois times. Mal demais. O impedimento triplo do Inter, até o Steve Wonder viu o que aconteceu, e o pênalti no Neymar também existiu. Durante vários programas desse ano, nós criticamos a direção do Internacional por preservar os jogadores em detrimento a uma outra competição. Por exemplo, o Internacional na Copa do Brasil colocou um time misto focando no Campeonato Brasileiro. Depois a Nação Americana fez a mesma coisa, acabou eliminado na primeira fase. E isso sempre foi contraditado pelos dirigentes do Internacional, dizendo que não, o Inter colocou o que havia de melhor, não há preservação. Aconteceu um episódio ontem que eu acho que desmente a tese da direção do clube. Porque o repórter Bruno Ravazzoli conversou ontem no Morumbi com o médico Matheus Falcão sobre a ausência do Alessandro, que foi inesperada até certo ponto. O jogador jogou o Granal inteiro domingo, e na segunda-feira foi dito que, olha, ele não vai para São Paulo. Não teve nenhuma delesão na partida durante o Granal. Isso foi inesperada, a ausência do Alessandro. Vamos acompanhar Bruno Ravazzoli conversando com o médico colorado Matheus Falcão. Foi lesão ou é uma preservação? Bom, na verdade, ele sentiu um desconforto e está sendo preservado. Digamos que se o D'Alessandro jogasse hoje aqui o risco de ter uma lesão, poderia crescer? Com certeza. Foi pensando nisso que a gente resolveu o POPÁ. Se fosse, por exemplo, um jogo muito decisivo, uma final de campeonato, o D'Alessandro poderia atuar? Poderíamos arriscar, com certeza. Está claro, a posição do médico. Bom, o risco de lesão existe sempre em treinamento, existe o risco de lesão em descer uma escada, aliás, aconteceu com o jogador de futebol, né? E o Bruno conversou com o vice-presidente de futebol do clube, Marcelo Medeiros, que tem uma outra versão. Vamos ver. O D'Alessandro está sendo preservado do jogo contra o São Paulo? Não, o D'Alessandro sentiu. O D'Alessandro, nós ainda temos cinco jogos, havia um risco muito sério de agravamento da lesão, então não foi preservação. O D'Alessandro terá o acompanhamento do trabalho, nessa semana, no departamento médico e na fisioterapia, e para estar em todas as condições para poder jogar os outros cinco jogos que faltam no campeonato. Se fosse um jogo muito decisivo, ele jogaria? C não existe no futebol. Então esse jogo é muito decisivo, na opinião do senhor, esse jogo? Esse jogo é importante, como os outros cinco também. O D'Alessandro também disse que se o jogo fosse muito decisivo, o D'Alessandro jogaria? Quem fala pelo futebol do Inter sou eu, não, o D'Alessandro. Mas ele é o médico? Tem outros médicos também que recomendaram que ele não viesse pela partida. Quem determinou o D'Alessandro não vai? O D'Alessandro Rabelo, que é o chefe do departamento. O D'Alessandro joga domingo? Tem que ver o que o departamento médico vai decidir. O D'Alessandro já disse que joga? Não sei, vamos ouvir o D'Alessandro Rabelo. Então o senhor confirma que não foi preservado? Não, não foi preservado. O vice-futebol do Internacional, Marcelo Medeiros, publicamente desautorizou o médico a falar sobre lesões. Quem fala pelo departamento sou eu. As opiniões são absolutamente divergentes nas manifestações do médico, do clube, que já mostra uma situação aí de falta de planejamento, de estarem afinados, estarem com o mesmo discurso. Por quê? Porque é claro que é evidente que não é uma situação absolutamente clara. Houve uma reunião de certo departamento de futebol e aí a ideia foi de preservá-lo. Mas o Inter não quer assumir isso. O Inter prefere dizer que o jogador está machucado. Primeiro que eu vou acreditar sobre lesão ou não lesão de um jogador no médico, que é o especialista, mais do que num diretor de futebol. É advogado, aliás, é um bom advogado. Muito bem. Segundo, nós estamos diante de um escândalo. Porque o Internacional abandonou duas competições nessa temporada, duas competições, a Copa do Brasil e a Sul-Americana poupando jogadores, o que já era errado, e a argumentação era priorizar o campeonato brasileiro. Pois bem, no campeonato brasileiro, na reta decisiva, o Inter está poupando o seu melhor jogador. Eu queria lembrar para as pessoas o seguinte, desconforto muscular não é lesão. Desconforto muscular prevê um risco de lesão. E essa é a hora do risco. Onde está escrito que o jogo contra o Goiás em casa é menos importante do que o jogo de ontem contra o São Paulo? Aliás, eu acho que o D'Alessandro ter enfrentado o São Paulo era mais importante do que enfrentar o Goiás no próximo jogo. Esse é o ponto. Qual é o jogo que o Inter tem mais chance de ganhar? Qual é o jogo que o Inter tem mais chance de ganhar? Qual é o jogo que o Internacional precisaria mais, D'Alessandro? É aí que está. Bom, evidente que é jogo contra o Goiás. Sim, mas aí tu não precisa do D'Alessandro, né? Vocês disseram isso porque vocês gostaram muito como derrotaram ontem. Mas, primeiro, aí tu não precisa do D'Alessandro, tu precisa menos do D'Alessandro. Primeiro, é que vocês estão falando em cima de uma ideia de que sim, deveria poupar. Ele tem que jogar todos. Não, 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 pera aí. Essa é a hora decisiva. Ele só não vai jogar se ele se machucar. Se tu ouviu a opinião do médico, e todos nós ouvimos, ele foi muito claro, dizendo que se o jogador entrasse em campo, corria o risco de se lesionar pelo conforto muscular. Aquela lâmpada ali em cima, ela pode estourar na tua cabeça? É diferente. O desconforto é um grau abaixo da lesão muscular. Não, não é grau nenhum. O que que me garante que o D'Alessandro vai se machucar com 10 minutos de jogo? Contra o Goiás, ou contra o Atlético Mineiro, ou o D'Alessandro, ou o Alisson, qualquer um pode se machucar em qualquer momento, Chico. Mas aí é que está a minha divergência, e aí concordo com vocês, porque para mim a análise foi equivocada, do jogo decisivo. Ontem o D'Alessandro teria que arriscar. Se ele ficasse fora contra o Goiás, tudo bem. Contra o Palmeiras, o Atlético Mineiro, mas ontem ele tinha que jogar. E isso eu concordo. Agora, se o médico diz que o desconforto corre o risco de agravar a lesão se ele entrar em campo, eu não posso discordar. Mas sempre há o risco, Chico. Eu não posso discordar. Não, não, desconforto não, né, Lerete? Desconforto, o risco é maior. Não, não, não. Ah, tá bem, é maior. Tá bom. E aí não vai correr o risco. É que assim, ó. É que na medida... É que assim, ó. Se eu tenho uma decisão médica sobre possibilidade de lesão, eu não posso aceitar essa variável de que se o jogo é decisivo, pode jogar, e se o jogo não é decisivo, não pode jogar. Eu não posso aceitar essa variável. Ou ele pode jogar, ou ele não pode jogar. Se ele poderia jogar um jogo decisivo, e eu considero que o jogo de ontem era decisivo, Então, mas só um pouquinho. Os caras estudam, né, fazem um monte de cenário. Não, não, não. Peraí, é bom, mistério. E aí, nós chegamos aqui, né, e se você diz, não, não, tá errado. Exatamente. Exatamente o que tu tá dizendo, contrapõe a posição do Marcelo Medeiros. Os caras de estudo, é o médico, né, que estuda, tem preparação, faz laboratório. O que que o médico disse? Se fosse um jogo decisivo, ele poderia jogar. É isso aí. E jogo na área decisivo. Bom, quem decidiu. E foi isso que o futebol... Aí que tá. Decidiu errado. Isso aí que tá errado. Decidiu errado. Mas decidiu errado na Sul-Americana, decidiu errado na Copa do Brasil, decidiu errado ontem, mais uma vez. Nós estamos contrariando aqui, não a decisão do médico, a decisão do Medeiros. O médico está correto. O médico disse que ele poderia jogar num jogo decisivo. Eu também acho que tu contigo. Os caras estudam, fazem pós-graduação. Claro. A faculdade de medicina é cara, ficam sete ou oito anos estudando, vão fazer curso, simpósio, congresso no exterior, tal, se pós-graduam. Aí eu vou ouvir a opinião de quem? Do advogado? Não, não, não. Não, não. Desculpa, vocês estão se esquecendo. O que que disse o Medeiros? O que que disse o Medeiros? Quem é que decidiu? Ele. Paulo Rabelo. Põe de novo aí. Paulo Rabelo, diretor do Departamento do Médio. Então eu tenho certeza que a tua rádio hoje vai ouvir o doutor Rabelo para tentar entender o que está acontecendo. Ele disse que outros médicos do Departamento... Tudo manda o Departamento de Esportes. Ele disse que outros médicos do Departamento recomendaram que o D'Alessandro não jogasse. Primeiro, a reportagem da Bandeirantes ouviu um médico do Departamento, o médico do Internacional. Foi um médico ouvido e este médico disse que o D'Alessandro poderia ter jogado ontem. Ele disse isso claramente. Gente, mas assim, aí a leitura que eu faço. Poderia ser... Foi preservado, ele falou. Poderia... Foi preservado. Se fosse o último jogo do campeonato. Aí o D'Alessandro vai entrar, vai se lesionar, vai estourar e vai ter dois meses para recuperar. Se fosse o último jogo, se o D'Alessandro entrar em campo. Se o Interno tivesse vencido ontem, estava praticamente classificado para a Libertadores. Isso aí. Se tivesse perdido, estava praticamente fora. E essa é a análise errada. Se tivesse perdido, estava praticamente fora. E essa é a análise errada. Eu tenho que criticar a análise errada. Perfeito. Por quê? Porque o Inter ontem estava sem meio time. Estava com muitos desfalques. O jogo que precisava do D'Alessandro era ontem. Isso foi realmente um escândalo. O que eu acho que isso desmente, sim, a tese da direção do clube com relação à Copa do Brasil-Americana. O médico escancarou a situação. Escancarou o tamanho da barbeiragem que o Internacional fez ao longo do ano. Diga, Roberto. O Inter poupou Alex em dois ou três jogos. Já havia poupado o D'Alessandro em outro jogo. Ou seja, o Internacional, certo ou errado, mantém uma coerência nessa estratégia. Correto? É uma estratégia utilizada pelo departamento médico do clube. Com essa estratégia, o Internacional não escutou o título do Campeonato Brasileiro. O Inter tem jogado de outro tipo. Só que o Bel disse ontem que ele fracassou esse ano. Não é ele que fracassou, foi o clube que fracassou. Ele também. O clube fracassou esse ano. Ambos fracassaram? Pois é, exatamente. Então, eu não vou jogar só na Pão do Abel. Então, essa estratégia aí, fracassou essa estratégia. O Inter tem jogadores, tem muitos jogadores acima dos 27 anos. E o coordenador da preparação física, Hélio Carraveta, já disse acima dos 27 anos, há um risco de lesão muito maior. Então, determinados jogadores, você tem que realmente preservar. O Inter tem um jogador... Imagina o risco de lesão que não tem o Zé Roberto, né? Deve ter um risco... Mas aí é o tipo, né? Mas aí é o tipo. Mas é que aí tudo serve de desculpa, Chico. Mas o Zé Roberto se lesionou uma vez e nós registramos aqui, uma vez na carreira até agora no grande. Se é mais jovem, é porque é mais jovem que os jogadores internacionais e por isso não é poupado. Se é mais velho e não é poupado é porque é o Zé Roberto. Sempre vai ter uma desculpa, gente. É só o Inter que tem que poupar jogador. Que era o maior exemplo que o Internacional fez em 2010, gente. Uma pessoa que está no clube hoje lá, que estava em 2010, o Internacional abdicou do campeonato brasileiro para se preparar para o Mundial. Chegou no Mundial, pagou o seu maior vexame da história. O que adiantou? Está escancarado que preservar não adianta nada, Ribeiro. Está aí o Corinthians, está aí o Cruzeiro, está aí o Atlético. Mas eu não sou a favor de preservar, eu não sei a necessidade real e concreta. Não, é que tu discute futebol com o D'Alessandro. Tu está sendo coerente com a tua tese do Rússio de que o D'Alessandro não é importante para o Internacional. Está bem, eu aceito isso. O D'Alessandro ontem não ia modificar o jogo do Internacional. Eu não sei. Ah, bom, nós estamos... Ah, não, mãe de nada, não. O teu erro, o Ribeiro, é que tu está desconsiderando a informação que nós temos nas mãos e acabamos de recuperar. O médico disse que ele poderia jogar? Mas eu não estou desconhecendo isso. Não, tu está dizendo que eu não sei até que ponto o médico disse que ele poderia jogar. O médico disse que ele poderia jogar, por que não jogar então? Só não jogar. Por que ele não gosta de avião, o D'Alessandro? Agravaria a lesão. A frase que vocês estão colocando, não colocando a frase inteira. Ele poderia jogar... Se você fosse um jogo decisivo, mas correria risco de agravar. Era um jogo decisivo. Era um jogo decisivo, Ribeiro. Era um jogo decisivo. Esse é o erro. Onde é que está? Aí que está. A nossa discordância é... Trouxe que eu não sou decisivo ontem. Todos os jogos são decisivos. Não, não, não. Todos são. Ontem, ontem. São. Depois do Guaraná, depois do Umbro. Só te escreviu o seguinte, senhor. Onde é que o Inter tem mais chances de ganhar? É isso que eu discordo de vocês. E é onde ele menos precisa do D'Alessandro. Aí ele precisa de todo o grupo. Ele já vai ter jogadores de volta. Mas eu vou fazer o Ribeiro. Ele precisa do D'Alessandro. Mas o Willis está de volta. Ele pode rechear ali com o Alex, Alain Patrick, o D'Alessandro. Isso é altamente subjetivo. Eu não sei qual seria mais importante. Eu não sei se o D'Alessandro teria mudado a realidade ontem. Eu só sei que o D'Alessandro é o principal jogador do Inter. E ele tem que jogar. Ele tem que correr o risco. Porque esse é o último suspiro do Inter na temporada. O Inter não ganhou nada esse ano. O Inter abandonou a Copa do Brasil. Abandonou o Sul-Americano e o Campeonato Brasileiro. O G4 está escapando das mãos. Não tem que... Essa é a hora decisiva. Tu vai poupar o quê? Um gauchão 2015, Alain Patrick? Não tem que poupar. É que assim... Sabe o que eu acho assim? A única desculpa que eu tenho para vocês é o seguinte. Ou o Internacional é realmente... A direção do Inter é burra. Ou nós estamos assim só subjetivando a coisa. Então, tu acha que a direção do Inter não pensa isso também, Alain Patrick? Tu acha que a direção do Inter... Não, não, eu vou te dizer... O Abel Braga... A direção do Inter... Eu já estou falando do cara aqui que não gosta do D'Alessandro, tá? A direção... Tu acha então que o Marcelo Medeiros... Não, eu vou te dizer... Que o presidente Luíde... Que o Abel Braga não gostam e podem abdicar do D'Alessandro... Eu vou te dizer... Assim, não é uma boa. Eu vou te dizer o que eu acho. A direção do Internacional e a comissão técnica do Inter, ambos são paternalistas com o grupo de jogadores. É a mesma direção e comissão técnica que deixou que eles não concentrassem durante o ano... Não, eu vou te dizer que o D'Alessandro é que decidiu que não vai jogar. Não, o D'Alessandro... Ontem isso foi colocado na entrevista. Aqui nós pegamos uma parte da entrevista. O D'Alessandro aceitou a condição. O Veto... O D'Alessandro em nenhum momento disse eu quero jogar. Ele não disse isso. Ele aceitou a condição de ficar de fora. Falou, mano. Olha, o Claudio Matzenbacher disse que se esse jogo não era decisivo, então qual vai ser? Valia a vaga na Libertadores. E tem um pessoal aqui, Baldasco, cobrando a tua tese de ontem que o Inter ia ser goleado contra o São Paulo. Estou perguntando quantos gols o São Paulo fez ontem, afinal. Era a grande tendência. O Inter reverteu a tendência com uma estratégia pequena que transformou o Inter no... Eu acho que não é o Bragantino do Nabi Abichedi, Beneguet. Eu acho que é o Bragantino de hoje. Olha, essa é a minha discordância de ti. O Bragantino do Nabi era bom, hein? Essa é a minha discordância de ti. Eu não me sinto bem em comemorar o empate de ontem com o Inter jogando com aquela postura. Não, mas a gente tem que dizer que o Abel não surpreendeu com três zagueiros e que o seu... Então, por vista de tabela de pontuação, deu certo. Perfeito, perfeito. O Sof ficou desconfortável e tal, por ver o Inter tão encolhido, mas que deu certo, deu certo.